Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Recentemente o ex-empresário do Luva de Pedreiro, Alan Jesus, participou de uma conversa com o Rica Perrone no quadro Cara a Tapa. Nessa conversa, diversas informações exclusivas foram reveladas e é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro os pontos que não concordamos nem um pouco com o ex-empresário Alan Jesus. Primeiro, consideramos um absurdo um contrato onde o artista fica apenas com 50%. Independente de qualquer coisa que o empresário faça, 50% é um absurdo. Ainda mais se tratando do Luva de Pedreiro, no qual era uma mão na roda conseguir patrocínios, participações de programas, entrevistas e todas essas coisas que vem com a fã. Segundo, o ato de colocar o nome de sua empresa nas placas do YouTube que o Luva recebeu é uma das coisas mais nojentas que foi feita nessa parceria. Não faz o menor sentido e nós nunca tínhamos visto algo sequer parecido com isso. Atitude deplorável. Terceiro, os inúmeros stories na conta do Luva de Pedreiro marcando tanto a empresa do Alan, quanto o seu perfil pessoal de sua esposa e tudo mais, era algo extremamente bizarro. Uma vez ou outra, até é aceitável, mas a conta do Luva de Pedreiro estava sendo usada como uma vitrine gigantesca para o ex-empresário e sua empresa. Algo que não é nem um pouco normal, sem contar a biografia do influenciador, que também era usada como uma vitrine para o empresário, já que além de seu perfil, sua empresa também estava lá. Quarto, segundo o que foi informado pelo Falcão, o Luva de Pedreiro ganhou 10 mil reais em sua participação no programa do Luciano Huck. O empresário fez questão de pegar os 5 mil no qual tinha direito. Agora eu pergunto para vocês, no lugar do Lu... No lugar do... Agora vai. No lugar do Alan Jesus, que já é rico, você teria essa mesma atitude? Quinto, colocar no contrato uma multa apenas para o caso do Luva de Pedreiro rescindir é uma das coisas mais injustas nessa história toda. Porém, é vale destacar que ele explicou essa parte e já chegaremos nela. De todo modo, esse foi o primeiro contrato entre eles. Então, não deixa de ser uma coisa no mínimo injusta. Sexto, segundo o que foi falado pelo Luva de Pedreiro, o empresário dizia que não era para ele sair com os amigos para preservar sua imagem. Apesar de ser uma estratégia inteligente, o Luva não estava nem um pouco preparado para fazer esse tipo de coisa. Sua vida mudou muito rápido. Todas essas estratégias para zelar a imagem do influenciador deveriam ser aplicadas com cautela e paciência. Mostrado que não estamos, de jeito nenhum, querendo passar pano para o ex-empresário, vamos para os pontos da entrevista que mostram que o cara é simplesmente um gênio. Em sua primeira conversa com o Irã, o Alan já mostra para que veio. Inteligentemente, ele já orienta o influenciador a retirar todas as marcas que aparecem em seus vídeos. Dia 25 eu vou para a Bahia, eu e quem? Eu e o Vitor Mello. Tá. Eu vou para lá sem contrato assinado. Sem nada. Eu vou para lá, eu não levo o contrato para ele assinar lá. Nessa primeira ida minha, eu já faço o meu trabalho. Eu sentei com eles, expliquei como eu trabalho, expliquei a minha estratégia. Eu digo para ele uma coisa, cara, vamos começar a tornar a tua imagem comercial. Como eu faço isso? Vamos parar de pôr marca. Então eu levei para ele, sei lá, levei para ele uns 800 reais de roupa, só conjunto, tudo preto, conjunto, tudo branco. E a partir daí as pessoas começam a enxergar, opa, está acontecendo alguma coisa com o Irã. Até então você vê lá um monte de marca, um monte de time. Eu não tiro todos os times, a gente não tira. Eu só falo para ele que, olha, as pessoas precisam ver espaço para anunciar em você. Então acontece uma virada de chave na imagem dele. Ele começa a gravar tudo de preto, tudo de branco. E eu começo a botar na cabeça das pessoas, esse produto é comercial. Você deve anunciar aqui. Entendeu? E aí eu vou usando isso já junto com o nosso trabalho aqui, né? O Vitor vai comigo. O Vitor tem um papel fundamental nesse momento de pegar uma pessoa que usava a internet de modo, como hobby, né? De modo amador. Porque ele não tinha um cronograma de postagem, ele não tinha um olhar mais comercial. Eu levo um cara que tem mais de 30 milhões de seguidores e começo a falar com ele, cara, os posts devem ser, sei lá, vamos fazer meio dia, 18 horas, sabe? Quando você fizer, tenta fazer stories, faz assim, faz assim, então assim, a gente já começa a lapidar aquele diamante bruto. Nesse ponto, vocês acham que o Alan está equivocado? Porque na nossa visão faz total sentido. O Luva é uma mina de ouro. Todas as marcas de roupas estariam em pouquíssimo tempo correndo atrás dele. Sem perder o time, o empresário fez o que realmente tinha que ser feito. Mas, seguindo aqui, agora vem mais revelações que muitos não sabiam. Lembram da matéria do Metrópolis mostrando como estava a casa do Luva de Pedreiro? Pois bem, ele não estava mais morando naquela casa. O Alan havia levado ele para o Rio de Janeiro e lá passou a ser a sua casa de férias, ou cenário para manter o personagem do Luva de Pedreiro, né? Já que muitos poderiam falar que ele estaria perdendo a sua essência caso mudasse para algo mais luxuoso. E aí a gente decidiu que, opa, a partir de agora a coisa mudou. Falei, mano, não dá para a gente transitar, fazer as coisas com vocês na Bahia. Vamos morar no Rio de Janeiro. E aí começa a história de morar no Rio, a gente construiu a narrativa, e aí a Bahia passa a ser um lugar rico para ele passar férias. Ele não morava mais na Bahia. Então, esse é um ponto foda. Esse é um ponto. Todo mundo fala isso. Isso é uma coisa que eu queria entender. Porra, mas por que o cara não tirou ele daquele lugar que ele morava? Porque a gente construiu uma narrativa, a gente tinha um personagem, esse personagem vendia muito bem na internet. Eu desconfiava disso. Com certeza. Aquilo era uma locação para vídeo, Rica. Eu desconfiava disso. Porque o Luva de Pedreiro não pode ficar rico. Com a minha ideia. A gente sentou e eu falei, cara, tem muitos exemplos de outros criadores que ficaram anos explorando essa narrativa. A partir do momento, Rica, que as pessoas, na minha cabeça, tá? E que eu expliquei para ele que ele comprou. Eu falei, cara, a partir do momento que as pessoas verem que não precisa mais te ajudar, elas vão começar a parar de te ajudar. Exatamente. E a simpatia com o Luva de Pedreiro está muito em virtude da dificuldade que ele tem. Isso. Então, se você tirar isso dele... É tipo a jornada do herói. Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, você pode ter... Como ele já tinha, velho. Mas então o que você está me dizendo é que ele não estava morando lá. Não morava. Eu tenho um comprovante de residência. Quando é que ele mudou? Na primeira vinda para o Rio, em março, ele já fica hospedado na casa do Vitor Melo. O Vitor cedeu o quarto dele para os pais e para o Irã. Ele já fica direto. Ele vem para cá, a gente vai para a Bahia, fica sete dias, grava doze, quinze, dezoito. Porque, assim, a minha ideia era, nunca vou perder a essência dele. O Irã é um produto do futebol. Foi uma das coisas que eu falei com ele. Eu falei, cara... Ele dá um peladeiro da várzea, né? Ele não pode se tornar um peladeiro de condomínio. Isso foi outro ponto muito bom que eu lembrei aqui. Eu falei para ele, eu falei, cara, você é vascaíno, acho isso top. Mas a gente tem que pensar o seguinte, você hoje é um produto da indústria do futebol. Perceberam a visão que o Alan tinha? A estratégia para levar o Luva de Pedreiro a níveis estratosféricos estava sendo criada. Ao invés de focar em apenas um time, o empresário viu a oportunidade de ir além. Não permitiu que o Luva criasse uma identificação forte com o Vasco para que ele tivesse uma visibilidade muito maior. Afinal de contas, é muito mais vantajoso você ter uma identificação com o futebol do que com um time, independente de qual seja esse time. Você não pode ser um produto vascaíno. Porque a gente cresceu tanto. Porque o flamiguista gosta dele, o palmeirense, o corintiano, o cara que torce para o Bahia, para o Vitória. É o cara foda, né? A gente conseguiu atingir vários clubes. Por isso que a gente tinha uma estratégia de... A gente criou as colaborações de gravar com os clubes. Fizemos primeiro com o Vasco. Respeitamos o sentimento. O primeiro estádio que o Irã conhece, São Januário. O primeiro jogo que o Irã vai na vida, do Vasco. O primeiro clube que fazemos a colaboração do Brasil, Vasco. Respeitamos o sentimento. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para o mundo que ele é um produto da indústria do futebol. Então, eu fiz uma colab com o Palmeiras, que foi um mega sucesso. A gente já tinha outras agendadas com outros clubes do Brasil. Então, a minha ideia era eu vou conquistar todas as torcidas do Brasil. Eu vou trazer para a gente. Ele nunca vai faltar o respeito com outra torcida. Ele sempre vai atender um torcedor rival. Mas o time do coração dele é o qual é o Vasco. Sim, até porque esconder isso fica bobo, né? Não, não tem porquê. Mas, existia essa estratégia. Para provar que eles estavam realmente no Rio de Janeiro, o Alan provou através de um áudio que o próprio pai do Luvo de Pedreiro respondeu. Mas, antes de mostrarmos, o repórter Matheus Versosa está na área e tem um recadinho para vocês. Rapaziada do céu, a Blaze está sorteando um milhão de reais por semana. E para participar, meus queridos, é muito fácil. A cada mil reais que você apostar, você ganha um bilhete para participar desse sorteio maravilhoso. Gostou? Mas, lembrando, tá? Blaze é para maiores de 18 anos. Agora, vamos ganhar o dinheiro. Vamos ganhar o dinheiro comigo. Vem ganhar o dinheiro comigo. Por favor, vem comigo. Vem comigo. Mano, eu vou no Mines. Eu vou no Mines. Eu não estou nem aí. Eu vou entrar com mil reais. Eu vou. Estava com oito mil e novecentos. Não estava, não? Toma. Bomba. Perdi mil. Estou com sete mil e novecentos. Estava com oito mil e novecentos. Eu vou ir de novo. Porque nós mata a pobre e mostra o pau. Tirei uma. Tirei duas. Tirei três. Aí, ó. Eu perco mil, mas eu ganhei quatro mil e setecentos a passeada. Toma. Já fui para onze mil. E para a depositada, meu zão, como é que eu faço? Pelo amor de Deus. Pix. É. Tem cartão de crédito, débito, tem tudo, boleto e tudo mais. Mas o recomendado é o Pix, já que em questão de segundos o dinheiro vai estar na sua conta. E para sacar, meu queridão, é a mesma coisa. Vamos seguindo. Ao ser perguntado se ele estava pronto para viajar até a Bahia, o pai do Luva respondeu. Ah, tem que ir, né? Tem que ir. O que mostra que nesse ponto não há mentiras. Eles realmente estavam morando no Rio de Janeiro. No dia 20 de abril, eu mando a mensagem para o... Eu mando isso para o pai, né? E aí, como é que vocês estão? Ansiosos para viajar? Como é que o senhor está? Aí o pai me respondeu. Pera aí, eu já entendi, Maurício. Pera aí, pô. Aí o pai me responde. Tem que ir, né? Tem que ir? Fazer o quê? Tem que ir, nós vamos. Pai, é isso. Pelo menos nós vamos lá matar a saudade um pouquinho lá e voltar, né? Fez Deus. Foi para ir para a Bahia? Isso. Tá. Por quê? Estabou aqui já? Aqui. E aí ele vai matar a saudade. E voltar, lógico, porque não mora mais lá. E eles estavam morando na casa do Vitor Mello? Do Vitor Mello, sim. A família toda? A família toda. O pai, a mãe e o Irã. O Vitor mora sozinho no apartamento de dois quartos. A estratégia criada por eles era manter o personagem do Luva de Pedreiro e ir até a Bahia de vez em quando para criar uma espécie de gaveta de vídeos. Então, a ideia era ir para a Bahia de vez em quando, gravar uns 10, 12 vídeos e voltar para o Rio de Janeiro para trabalhar em novos tipos de conteúdo. Ainda falando sobre a residência, o Alan deu uma alfinetada na mansão de 30 mil reais que foi alugada pela equipe do Falcão para o Luva de Pedreiro morar. Além da cutucada, ele explicou sua estratégia. Eu fiz uma gestão rica, inteligente. Eu não vou pegar, alugar uma casa para o cara de 30 mil, mano. Eu ia construir uma casa nova para ele. Então, assim, ele estava aqui no Rio, morando aqui, né? A gente tinha o cenário lá na Bahia. Ele morou aqui esses dois, três meses. A partir do momento que eles falaram assim, cara, a gente agora quer o nosso lugar. A gente quer um cantinho nosso, nossa privacidade. Eu falei, pô, top, legal. Foram no meu condomínio onde eu moro. Lá moram vários jogadores do Vasco. O Irã ficou louco. Quero morar aqui. A gente finalizou a locação de apartamento para ele. Eu vou te mostrar aqui. E quando eu falo com ele aqui, eu mando, inclusive, as fotos do apartamento. A gente chegou a pagar a ficha. Eles fizeram visita no apartamento. Eles foram ver o apartamento imobiliado. Então, assim, a partir do momento que eles... Isso foi agora, de maio para junho, eles começaram a falar, não, a gente quer um lugar maior e tal. Eu falei, justo. Justo, né? Óbvio. O projeto tomou uma proporção bacana. Hoje vocês querem sua independência, ok. Então, quando eu sinto disso deles, eu já procuro um apartamento novo para ele, que eu estou procurando aqui. O aluguel desse apartamento foi fechado no dia 20 de junho. Para que vocês entendam, o Luva postou aqueles stories totalmente indignado no dia 19. E no dia 21, comunicou o Alan que não queria mais trabalhar com ele. Prestem atenção que no trecho a seguir, muitas coisas serão reveladas pelo ex-empresário do influenciador. Vamos dar uma olhadinha. Pode rodar. Esse aqui, dia 20 de junho, foi quando deu tudo certo com o contrato, com o apartamento dele. Aqui o corretor manda para minha esposa. Peraí, que dia que ele... 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 Ele meio que surtou 19, me comunicou dia 21. Dia 20 de junho, eu tinha o apartamento já certo para ele. A gente voltaria dia 30. Peraí, você estava negociando um apartamento, e no meio disso ele largou tudo? Estava fechado. Aqui. 20 de junho, boa tarde de Paula, estou tudo bem com a ficha para dar as sequências. Quando a gente assinar o contrato, qual era a nossa ideia? Ele vai chegar dia 30, eu pego a chave dia 28, e aí ele muda. Então, a gente, assim, por isso que eu falo, eu, cara, assim, eu fiquei e até agora eu não acredito o que está acontecendo. Mas espera aí. Eu estou vendo as datas, eu estou olhando o celular dele e eu estou conferindo realmente o que ele está falando e mostrando a conversa no WhatsApp com as datas que ele está dizendo. O que você está me contando é que vocês estavam bem. Sim, muito bem. Não tinha nada. Nada. E do nada, ele não comunicou você, fez uma live e largou você. Isso. E vocês não tinham brigado? Não. Não aconteceu um fato novo? Eu estava dormindo. Não, mas durante o dia, no dia anterior, vocês não discutiram? Assim, as discussões que nós tínhamos, ricas, é comum em qualquer negócio. Sim. Às vezes, para planejar uma ação, para planejar uma ideia, para executar uma ação, que é normal. Mas não teve um fato novo? Nada. Nada. Um dia, eu falo com o pai durante a semana, eu falo com o currículo durante a semana, no dia da live, ele manda o coração para a minha esposa e fala que o problema foi com a família, no dia da live. No dia da live, vou te mostrar, ele me manda uma carinha chorando, assim que ele acaba a live. Tipo, não sei se ele ficou arrependido. Eu estava dormindo. Ele e o Irã? O Irã. Aqui, ó. Ele fez a live aqui, foi um pouquinho antes disso. Aí ele me manda a carinha chorando, eu vou lá e falo, irmão, o que houve? Você está fazendo tudo aquilo que eu sempre, está vendo? Eu vou falando para ele. Entendeu? E aí ele... E aí eu vou falar para ele. Levanta o seu áudio de perto do microfone de novo. E aí a minha esposa... Isso depois da live. É? E a minha esposa fala com ele um dia antes, 17 de junho. Peraí. Olha o que ele manda. E aí, senhor de boa? Nossa, o que me é pica. Nossa, o que me é pica. Diga lá, Ivan. Que data é essa aqui, Rica? 17 de junho. Ele manda para minha esposa. Olha a minha mãe. E aí, senhor de boa? Nossa, o que me é pica. Nossa, o que me é pica. Diga lá, Ivan. O que isso quer dizer, Rica? Me explica. Ué, tem que ter acontecido alguma coisa para ele ter mudado desse jeito. De um dia para o outro, então? Porque esse... Cara, e no dia mesmo ele fala com você? Depois da live? Depois da live. E eu estou tentando entender o que aconteceu. E vocês nunca mais se falaram. Não. A gente começou... A gente falou durante esse dia, né? Isso foi 19. Falamos no dia seguinte. Tudo certo. Ele falou, não, não é que eu nada com você, não. E aí eu chego no dia 21 lá e sou comunicado. Mas... E do dia 21 para cá, vocês não se falaram mais? Do dia 21, depois que ele me avisa, a gente ainda fala sobre as entregas comerciais de um contrato. Ele fala comigo normal, como se nada tivesse acontecido. No meio dessa confusão, ele para de me seguir, tira meus contatos e fala comigo normal, como se nada tivesse acontecido. Tipo... O mundo está acabando na internet para mim, né? Tipo, ah, Irande... Qual a última vez você falou com ele? Aqui, pô. Ah, antes do... Depois do episódio... Depois é, a última vez você falou com ele. Ó, eu vou te mostrar. Ó, eu falando com ele que eu peguei uma camisa com um parceiro meu. Que dia que é esse aí? 20 de junho. 20 de junho. No dia da... Isso. Aí eu falo, gostou? Filé parceiro. Filé parceiro. Aí fala comigo, a gente falou sobre outras coisas. Aqui, eu já fui avisado. Tá. Não trabalha mais. E já é dia 20... 21. Tá, 21. Aí eu... Aí eu vou falando com ele, ó, importante a gente seguir as entregas. Valeu. Grave, me manda. Valeu. Ou seja... Ele para de falar com você. Não. Só responde valeu. Isso. E aí eu falo, caramba. Enfim. Um mês depois de assinar o contrato, o Irã foi atrás de uma advogada, que teve acesso ao contrato, e após uma análise, foi pedido uma revisão para que alterasse dois pontos. Um desses pontos era a questão da multa que havíamos comentado no início desse vídeo. Lembra que eu falei que teria uma explicação sobre isso? O Alan explicou. Vamos ver o que foi acordado entre eles. Um mês depois, mais ou menos, o Irã constitui uma advogada. Essa advogada tem acesso ao contrato, certo? É discutido, inclusive, é discutido e alterado uma das cláusulas. Ele ponderou, eles ponderaram duas coisas. Quando analisaram o meu contrato. A primeira era o tempo de contrato. Eles queriam de quatro para dois. A gente já tinha assinado. E a segunda é a multa ser bilateral. Quanto à segunda, eu concordo e a gente altera, tá? A gente alterou. Então, o que você está dizendo é que o Irã, ele chamou um advogado... Ele constituiu um advogado para ele. E esse advogado fez a análise do seu contrato, alterou, ou seja, tem uma ciência ali de um advogado profissional e tal? Isso, isso. Foi alterado esse contrato, certo? Ele sabe ler e escrever? Sabe. Ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado, ele usa a rede social, ele lê comentário, ele posta, ele escreve. Então, assim, ele sabe ler e escrever. E aí, voltando ao lance do contrato. A gente assina esse contrato. Essa advogada faz essa análise. E em nenhum momento ela coloca em xeque nada do que eles estão falando hoje. Isso em abril. Isso eu tenho um e-mail, esse material vai chegar para você. Então, assim, quanto ao tempo de contrato, eu não concordo. De quatro para dois, porque o nosso combinado foi quatro anos. A gente assinou isso. E você viu uma coisa a longo prazo, né? Claro. Uma carreira você não constrói em dois anos, cara. Geralmente, em um ano você ainda está ali calçando. Não, ele até construiu em quatro meses. Mas ele é fora da curva, né? Mas nenhum trabalho, assim, quando você assume um projeto, você não tem uma visão tão, tão, tão otimista. Você tem que ter uma visão realista do negócio. Então, assim, não tem como assinar um contrato com um artista, um credor de conteúdo, visando dois anos de carreira. Sim, claro. Muitas vezes na música a gente demora um ano, um ano e meio, dois anos. Os próprios clubes assinam com o jogador cinco anos sabendo que não vai usar, mas vai vender. E aí, cara, em nenhum momento eles questionam o valor da multa. Como é que a advogada tem um contrato desde abril e ela não falou nada de multa com a gente, nem com os meus advogados? Ela só fala da multa ser bilateral, eu concordo, a gente altera, e ela fala do tempo de quatro pra dois. Eu falei, não, assinamos quatro anos, nosso covenário é quatro anos. E assim fica. Outro ponto que mostra o quão inteligente é o Alan é a parte em que ele explica o motivo de não permitir com que o Luva participasse de podcasts, entrevistas e coisas do tipo. Vejam que apesar de todos os motivos que temos para não concordar com diversas atitudes do Alan Jesus, é notório que esse cara é brilhante. Você lembra tanto que eu tentei levar ele nos meus programas várias vezes? Sim, sim, sim. Várias vezes eu falei, pô, Alan, traz ele aqui, ele está do Life, ele está... Olha, escassez. Então, você fazia isso pensado. Ele tem que ser raro pra ser caro. É, na verdade é o seguinte, eu estava num processo, Rica, por que o Luva cresceu tanto, em número? Porque a gente gerou escassez. Se eu começo a pulverizar o Luva em podcast, com todo respeito a todos, tá? Sim. Mas eu tinha um momento certo de fazer isso. Na minha cabeça eu falei, cara, eu vou obrigar as pessoas a conhecerem o Luva na rede social dele. Por que o nosso canal do YouTube cresceu um milhão e meio de seguidores em um mês e meio? Porque eu obriguei o Rica, se quiser conhecer o Luva, ir pro canal dele, velho. Não vai vir em outro lugar. Claro. Se eu começo a contar a história dele num podcast aqui, no outro ali, eu vou desgotar o garoto. Eu não tenho... Como é que eu vou chegar num podcast, Rica, com você, com outros, uma hora e meia, duas horas do garoto, pra falar sobre o quê? Na minha cabeça era, primeiro eu vou construir uma história, eu vou construir... Ele vai ter várias experiências legais, como eu estava tendo, pra quando chegar no podcast ele falar que foi na Champions League, que gravou um comercial com a maior marca do mundo de... Ele tem a instrução, ele viu o contrato, um advogado foi chamado por ele... Pô, Rica, em nenhum momento eu falei pra ele... Olha, olha se eu ia falar isso. Em nenhum momento eu falei pra ele que se ele botasse advogado, a gente ia parar de trabalhar. Cara, sabe? Eu nunca falaria isso, velho. Imagina. Falar, Rica, pô, cara, se você trouxer advogado, não trabalho com você, não. Que isso, cara? Isso não existe. Bom, para quem quiser conferir toda a entrevista, deixaremos o link completo aqui na descrição. Mas mostrando tudo isso, qual é a sua opinião?